Como Davi, clamei aos céus, por quantas vezes, sem perceber, estava chorando em dias claros, suaves e repletos do mais límpido sol, por enxergar no contraste da vida, a minha realidade mergulhada na mais fria, sombria e escura das noites, arrebatado por minhas terríveis provas e aflições. Por quantas vezes vi as oportunidades que tanto aguardava, escapando como água entre os meus dedos, levando com cada uma delas meus sonhos e esperanças e junto a minha alegria de viver. Por quantas vezes testemunhei sendo tirada de mim a felicidade e me sendo deixado sem misericórdia o bastão da injustiça e eu fiquei ali, perplexo, num ponto da estrada chamado de encruzilhada, sem saber exatamente para onde ir. Por quantas vezes presenciei em meu desfavor a mentira tomar um rosto de verdade e o rancor de caridade e eu, entre incompassivos homens, ficar sem ter a quem recorrer e no meio de um grande povo, ser condenado a conviver com a solidão e com as marcas do cruel abandono, não tendo como provar a minha inocência e o quanto valorosamente andava na luz da justiça divina. Por quantas vezes lancei ao mar a minha rede, bem onde todos voltavam felizes da sua pesca. Contudo, eu retornava para casa sem nada nas mãos, até mesmo sem a rede, geralmente mordida e destruída pelos tubarões que não cessavam os seus ferozes ataques contra mim. Enfim, por quantas vezes meu progresso transformou-se em retrocesso e meu sucesso em insucesso. Porém, em todas essas situações, o meu Deus apareceu, pois nunca em circunstância alguma me fiz de vítima e jamais coloquei nome de pessoa nenhuma em qualquer um dos meus incontidos fracassos. Como Davi, clamei aos céus e o Senhor me apareceu e ao encontrar fé em meu coração, sempre reverteu cada uma de minhas duras pelejas, convertendo-as em magníficas vitórias, justificando-me e preparando-me uma mesa farta na presença dos meus adversários, que se calaram ao contemplarem o meu cálice transbordar-se de uma irradiante alegria. Diante de tudo o que passei, podendo testemunhar aqui o operar de Deus em meu favor, gostaria de perguntar-te, queres também vencer as tuas batalhas? A resposta é sim. Então, te repassarei o mesmo conselho que os mais velhos sempre me deram, cheios de muita luz e sabedoria. Ama a Deus. Todavia, ama a ti também. Acredita em Deus. No entanto, em hipótese alguma, desacredites de ti próprio. Assim, sem teres a obrigação de ficares te justificando ao mundo, verás a palavra de Deus, municiada por tua fé, fazendo isso por ti, tornando tua bandeira, antes enrolada e desprezada por todos no tempo certo, notada e hasteada por uma grande multidão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto